O Arquivo Municipal de Castro Verde Parra Histórico tem como principal função preservar e conservar a memória viva do Conselho de Castro Verde. Os documentos que vão ser apresentados são os terrados cobrados aos feirantes nos anos 1669 e 1670, onde ficou estipulado que estes impostos seriam cobrados aos feirantes pela utilização de tendas, do seu espaço, dos animais, para a reconstrução da Igreja das Chaves. Isto além da atribuição à sua fundação, antes de Dom Afonso Henriques se dirigir à Batalha de Urique, pornoitou aqui em Castro Verde e no sítio atual onde se situa a Igreja, uma gruta, existiu uma gruta, onde o ermita fez a visão que Cristo apreciaria na Batalha de Urique a Dom Afonso Henriques. O Arquivo Municipal é uma porta aberta para todas as pessoas, quer do Conselho de Castro Verde e quer exterior ao Conselho de Castro Verde. Estamos cá para servir da melhor maneira e responder de uma maneira rápida e concisa às questões levantadas pelos utentes barra clientes.